Olá você, eu sou Lino Rossi, radialista há mais de 40 anos. Aqui em Cuiabá, no Mato Grosso de um modo geral, o nosso programa de rádio tem sido pautado como uma ouvidoria popular. O ano passado nós recebemos mais de 1.500 reclamações de toda sorte contra o poder público, principalmente contra o governo. Contra a procuradoria, contra o DETRAN, contra a Secretaria de Fazenda, Secretaria de Saúde, enfim. E toda vez que nós provocávamos os secretários ou quem de direito para responder esses questionamentos das pessoas, eles não estavam nem aí. Procurávamos pela Assembleia, que é o fórum ideal e competente, que é a representatividade maior do povo, eles não se interessavam. Nós percebemos que a Assembleia ficou de costas para a sociedade, quando ela deveria representá-lo. Mas ficou de frente para o governo. E o papel da Assembleia não é defender o governo, é defender a sociedade como um todo. Por tudo isso, por tudo que nós acompanhamos durante anos no nosso programa de rádio, é que decidimos, eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo PV. Eu quero defender você. Posso?